Estamos de volta e o bate-papo hoje é sobre a abolição da escravidão no Brasil. No bloco anterior, o João estava nos trazendo alguns dados e uma coisa bastante interessante, que ele nos disse que os empregos onde as pessoas têm menos direitos trabalhistas e essas ocupações são ocupadas, mais literalmente, com pessoas pretas e pardas. E aí ele falou da questão dos empregados domésticos e aí me trouxe uma reflexão, porque na época, recentemente, na época de se discutir os direitos trabalhistas dessa categoria, houve muita resistência dos patrões de querer cumprir essa lei. E isso nos diz muita coisa. O que isso nos diz? Quero saber de Fernanda e de Amara o que exatamente isso nos diz. Qual a reflexão que a gente pode tirar disso aí no contexto de uma estrutura que a gente vive, de cultura escravocrata ainda hoje no Brasil? Ricardo, eu acho que eu posso falar o seguinte, os mais de 350 anos de escravização de africanos e dos seus descendentes aqui no Brasil, tendo sido o Brasil o último país a acabar com a escravidão, trouxe até nós essa desigualdade que nós vemos, que é gigantesca, e com a pandemia nós podemos perceber que ela é muito maior do que nós havíamos imaginado, porque os dados que o João nos apresenta, eles estão diretamente relacionados com os dados sobre educação no Brasil também. Então, quanto maior a escolarização do indivíduo, maior as possibilidades dele conseguir um cargo numa determinada empresa, dele conseguir um melhor salário. Então, educação e trabalho estão relacionados, né, a partir do meu ponto de vista. E se nós tivermos, né, como a Fernanda colocou, né, o 13 de maio, na verdade, simbolizou algo que deveria acontecer. Então, era melhor que fosse feito por um império que estava em decadência e assumir, tomar forma do Estado, né, é o Estado que faz a lei, é o Estado que dá a liberdade, e isso, em certa medida, acabou sendo pensado como uma benesse, falsamente como uma benesse, porque não foi assim. Nós sabemos que, como a professora Fernanda destacou, o protagonismo da população negra, preta e parda, como bem destacou o João, não é? Foi imenso, mas nós temos um documento que eu acho muito interessante, que foi uma carta escrita pela Comissão de Libertos, de Patizio Alferes. Eles escreveram para Rui Barbosa, né, a carta se encontra no acervo da Casa Rui Barbosa, hoje é um documento belíssimo, né, além de belo, ele traz algumas questões que são super interessantes, sobre educação e sobre a questão da participação da população, né, nesse processo de liberdade. Então, num dado momento, são sete homens libertos que vão assinar o documento. O primeiro que assina, ele, ao lado do seu nome, ele coloca, entre parênteses, preto, extremamente significativo, porque ele se identifica como preto e ele reafirma isso com a sua escrita. Primeiro ponto, é uma carta que foi escrita ou ditada por esses homens, né, mas embora todos eles assinam o documento, então a gente pode pensar essa questão do letramento entre escravizados, mesmo havendo leis que proibiam, né, que africanos e pretos frequentassem uma escola institucionalizada, eles estavam aprendendo a ler, estavam dominando os códigos de escrita e de leitura, e mais do que isso, né, os códigos sociais também, porque eles sabiam exatamente o que estava se passando com relação à legislação. Então, é interessante pensar, porque nessa carta eles vão dizer, não foi a rainha, leia-se, princesa Isabel, né, não foi a rainha que nos deu a independência, que nos deu a liberdade. A liberdade foi conquistada pelo povo. Então, é incrível pensar que esses indivíduos libertos, se a condição jurídica é liberta naquele momento, e aí nesse momento não existe mais escravizado, porque a lei de 13 de maio já havia sido assinada, eles haviam sido escravizados, mas eles tinham consciência de que não foi a rainha que deu a liberdade, não foi a princesa Isabel que deu, ela foi conquistada, e essa é a palavra que eles utilizam para escrever a carta. E a carta chega a Rui Barbosa. Por que Rui Barbosa? Rui Barbosa foi um dos principais políticos e jornalistas que falaram sobre abolição, embora, claro, ele está defendendo também que aconteça de forma muito parcial, não tem que ser de uma hora para outra, e a gente sabe que também era proprietário de fazendas de escravizados, mas nós temos aí uma outra questão. Eles escrevem porque eles queriam que alguém que pudesse ter acesso ao mundo jornalístico, que pudesse falar sobre isso, qual é a exigência que eles fazem. E é interessante isso, eu estou usando a palavra exigir, eles não estão pedindo nem solicitando, eles estão exigindo educação para os seus filhos, porque eles sabiam que o mundo estava em mudança, a sociedade estava em mudança, e um fator primordial para esses homens, são sete que assinam essa carta, era educação para os seus filhos. Isso é interessante, como é que esses caras lá no finalzinho do século XIX já apontam que essa liberdade foi conquistada pelo povo, o povo aí leia-se majoritariamente pretos e pardos, e como é que isso se traduz numa historiografia, e principalmente para os livros didáticos, na hora da construção dessa imagem, dessa princesa que assina uma lei. Então aí eu acho que nós, enquanto sociedade, historiadores, sociólogos, nós temos uma participação incrível nesse processo. A função de nós, historiadores, sociólogos, jornalistas, enfim, todos nós, é desmentir essa história, desmistificar essa ideia dessa princesa redentora. E eu acho que nada melhor para desmistificar isso do que os números. Embora os números existam, eles sejam oficiais, mas muita gente ainda questiona o racismo no Brasil. Então eu queria, João, que você, nesse momento, trouxesse mais contribuição para a gente, nesse sentido, deixar-se bem escurecido qual é o problema do racismo no Brasil. Vou aproveitar para fazer uma propaganda do nosso informativo. Foi lançado em 2019, Desigualdades Raciais no Brasil, informativo do IBGE. E anualmente, então, em 2020, também no final desse ano, a gente vai lançar a síntese de indicadores sociais, lá pela coordenação de população, indicadores sociais, que também vai trazer uma série de resultados em diversas áreas, no emprego e na renda, na educação, mas também na questão do poder e tomada de decisões, e também a questão da violência. E os números, quaisquer que seja uma dessas atividades, uma dessas categorias, mostram a desigualdade presente enormemente aqui em nosso território. Em relação à taxa de analfabetismo, passando agora para a educação, pessoas pretas ou pardas têm três vezes mais do que brancas. A educação foi uma área que avançou muito nos últimos anos, mas ainda assim permanece uma desigualdade, o analfabetismo da população negra chega a 9%, da população branca é bem menor, chega a 3,8%. Quando a gente olha a taxa de conclusão do ensino médio, que é importante, na idade do jovem, estudando, concluir o ensino médio, para a população negra ela é só de 62%, enquanto para a população branca chega a quase 80%. Então, isso reflete essas diferenças, apesar da melhora que teve nessa área. Agora, se a gente passa para poder e tomada de decisões, a gente vê uma diferença ainda maior. Aqui, só para ilustrar, como pano de fundo, pretos ou pardos, na nossa mensuração, chega a 56% da população brasileira, portanto, mais da metade. A população branca chega a 43% e tem ali um 1%, que são os indígenas ou amarelos, que a gente chama de amarelo, mas porque tem traços orientais. Mas, então, apesar de serem 56%, esse grupo, quando vai ocupar cargos gerenciais no mercado de trabalho, chega somente a 30%. Os outros 70% são pessoas brancas. E, se a gente dividir esse cargo em níveis, em cinco níveis, do nível mais baixo, apesar de ser gerencial, mas com menores salários até o nível mais alto, a gente vai perceber que, no nível mais baixo, tem um certo equilíbrio. A população negra chega a 53%, mas, com os salários mais elevados, é apenas 12%, e a população branca 86%. Então, fica bem retratado essa desigualdade ainda hoje no Brasil. E, se a gente for olhar... Não, e só concluir ainda um dado em relação a poderes tomados de decisões, a representatividade nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. Apesar também de ter uma pequena melhora nos últimos anos, essa população que somos, são 56% de brasileiros, são representados em apenas 25% na Câmara dos Deputados. Ou seja, o impacto dessa escravidão mal concluída, a gente vive ele no nosso dia a dia, e é doloroso perceber isso. As diferenças são muito grandes e é muito triste essa realidade que a gente realmente precisa mudar. Infelizmente, que nosso programa já acabou o horário, a gente vai... Vou ter que conversar com a direção para aumentar esse tempo, porque não dá, a gente não consegue falar as coisas. eu peço desculpa por a gente ter que ser corrido assim, mas infelizmente televisão tem horário e a gente tem que cumprir isso. Mas eu vou ser aqui um pouquinho rebelde e vou dar 30 segundos para cada um para fazer suas considerações finais, mas é 30 segundos mesmo, eu vou assim cortar quem passar um segundinho. Vamos lá, o Fernando, que não falou ainda. nesse momento. Para concluir, a gente percebe que muitas vezes a população aposta muito que a educação vai transformar de fato, quando na verdade existe todo um processo. A educação tem o seu papel e é fundamental que a gente trabalhe todo um potencial coletivo que a gente precisa estar mobilizando. Ok, obrigado, Fernanda. E a Mária, por favor. Sim, eu acho que os dados que o João nos apresenta, eu sempre trabalho com esses dados, eles são super importantes, anotei aqui o que você acabou de mencionar, os dois projetos que vão ser disponibilizados, mas é importante a gente pensar que o papel do movimento negro foi super significativo para poder ressignificar esse dia do 13 de maio. Não por acaso vem aí com a lei 10.639 o 20 de novembro para nós repensarmos, mas a gente tem que pensar que a questão do racismo que é uma violência extrema e que mata cotidianamente, a gente tem que ver e verificar sempre que isso está ligado também com a visão que as pessoas na sociedade têm com relação à população negra. Essa visão, quem é esse negro, isso tem que ser ressignificado. Ok, Amara, muito obrigado. João, por favor, seus 30 segundinhos. Para garantir, eu já vou começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, de ouvir as colegas e a Amara e Fernanda, foi bastante construtivo participar desse debate e trazer alguns elementos, alguns dados, que é o que o IBGE busca fazer, é o que faz, é o que sabe fazer e presta esse serviço à sociedade com essas informações que retratam o Brasil, retratam a nossa sociedade como ela é e a partir daí permite que políticas públicas sejam realizadas para que problemas assim, tão graves, sejam minorados. Espero que essa contribuição fique permanentemente para a nossa sociedade. Ok, gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela contribuição de vocês. E a você que está em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. e aí a você que está em casa, eu te espero. E aí a você que está em casa,